Esse trabalho tem como objetivo analisar o desempenho da empresa Arezzo. A Arezzo é uma empresa de varejo de calçados femininos que foi fundada no ano de 1972. Ela é uma empresa de capital aberto e as suas ações são negociadas na Bovespa. Serão analisados os resultados dos anos de 2011 a 2014. Quando verificamos a necessidade de capital de giro da Arezzo, podemos verificar que todos os 4 anos a empresa demonstrou um crescimento do NIG e os valores dele são positivos, o que indica que a empresa tem condições com seu capital operacional de cumprir com seus deveres operacionais, assim indicando uma situação financeira saudável operacionalmente. Ao analisar o capital circulante líquido, podemos ver que o valor absoluto positivo indica que a empresa não necessita de recursos extras para financiar seus deveres circulantes e demonstra que segue com os indicadores financeiros esperados para uma empresa desse porte. Ao confrontar o NIG com o CCL, iremos avaliar se a empresa tem problemas de tesouraria, o que indicaria que a empresa está utilizando capital operacional como recurso para seus deveres financeiros de curto prazo. Como podemos verificar, ao longo dos anos, a Arezzo não apresenta essa situação, uma vez que seu NIG é menor em todos os anos em relação ao seu CCL. Logo, ela traz uma situação financeira boa para sua operação, onde seu capital operacional não está comprometido quando comparado ao passivo operacional, e também não está financiando seus passivos financeiros. Para verificar o desempenho da operação da Arezzo, vamos analisar a sua margem bruta, pois é um dos indicadores que melhor demonstra o resultado da sua operação. Vemos que a empresa variou de 41,5% em 2011 a 42,7% em 2014, com um pico de 44,2% em 2013. Analisando um detalhe, podemos ver que a variação não é significativa, o que mostra uma constância nos resultados operacionais, principalmente quando analisamos o seu CMV. A Arezzo demonstra estar constante nos seus resultados operacionais, entregando um valor cerca de 43% em média nos últimos anos com o lucro operacional. Isso é um valor bom para o ramo em que trabalha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto